E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez eu tô aqui com um vídeo, com um vídeo não né Com um jogo que saiu há pouco tempo aí na Play Store Que é do Harry Potter, mano Eu fiquei bem curioso, ele tava em desenvolvimento aí, não tava ainda pronto E eu coloquei lá né, pra quando estivesse pronto me enviar uma nova notificação pra eu poder baixar o game E cara, eu quero testar esse jogo, ver qual é que é Se é bacana mesmo Enfim, vamos escolher aqui Vou só me conectar pelo Facebook, galera Porque daí eu acho que né, salva a conta Vamos lá tio, conectar Beleza, conectado Entrar Sua conta do Facebook foi conectado ao jogo, ok Vamos aqui bruxo, né, com certeza E aceitar A gente pode customizar do jeito que a gente quer O que é isso, velho Essa primeira aqui mesmo Ah, aqui a gente escolhe a cor Tão de pele Assim né, mais moreninho, pá Nariz Que que é isso, cara? É o Pinoc, caramba Que bosta é essa? Esse aqui é mais parecido comigo Tem cara do nariz Feio, velho Que que é isso Acho que esse aqui mesmo é mais Suave Night É tipo do olho, mano Nossa, tem bastante coisa Pra gente pode customizar, hein Sim, não Triste demais Nossa, que que é isso? Eu acho que esse aqui é o mais topzinho Sobrancelha Acho que essa aqui, né Concluir Avatar Só não queria essa cor de cabelo, cara Cabelo marrom Ok, ok Aí o Simblink do Harry Potter Beco Diagonal Deixa eu aumentar um pouco o volume É, eu tô meio que te ganhando Um pouco confuso Não sei por onde começar Posso ajudar? Estou lendo Hogwarts Uma história antes do primeiro ano de começar Então, sou meio especialista em Hogwarts Comece pegando todos os livros Que vai precisar Na Floreira e os Borrões Ir Quero saber qual vai ser a pegada desse jogo Tá ligado O gráfico tá bem bacana Três livros, beleza Aqui, eu posso vir aqui Beleza Beleza Nossa, mais ainda Ok Tá todo em português o jogo, né Legal, eu percebi que estou animado para Hogwarts Que eu esqueci Lucas Roberts Que Lucas Roberts, amigo Aqui é Torre de JBR Só Não tem sobrenome também, não Meu Deus Caguei, galera Tá Tem que botar sobrenome Então vai ser Torre de sobrenome Vai ser JBR Beleza Beleza Confirmar Torre de JBR Ah, deu certo ainda Conheceram Conheceram Torre de JBR Eita Beleza Beleza O que você acha que deve escolher dois Um cachecol oligante Um suéter sério Um chapéu maneiro Um suéter sério Um cachecol oligante Um chapéu maneiro, né Que viagem esse jogo, mano Quem gosta do filme, né Quem curtiu bastante o filme Quem vai curtir esse jogo Segui a história Isso aqui é para receber Sua primeira varinha, não é Tem a varinha certa Madeira de macieira Núcleo de fibra Decoração de dragão Hoje a dois centímetros Os sígeis Experimente É mais ou menos A pegada do filme, né Lembro que seu irmão explodiu Meu tinteiro Favorito ao experimentar A primeira varinha dele Você conheceu meu irmão Lembro de cada varinha Que vendi A dele foi de madeira De bordô Núcleo de fibra Decoração de dragão 25 centímetros Uma boa varinha Pena que a partiram Ao meio Quando ele foi Expulso O que sei É que ele fugiu De casa Depois de ser expulso Desde então Está desaparecido Isso deve ter impactado Você profundamente Eu me senti mal Por ele Eu me senti mal Por ele Sensibilidade Pode ser uma grande força Acho que tem a varinha Certa para você Varinha de acasso A núcleo de pelo Pelo de unicórnio Trinta centímetros Flexível Eu acho que é essa Galera Vou acompanhar Com interesse Esse caminho Que vai escolher Vê com o diagonal Falar com o Zeca Aqui de novo Olha ele comprou O bagulho Olha o chapéu Dele Isso aqui é uma touca Não é um chapéu Seu louco Que chapéu é esse? Meu Deus do céu Isso de fato Não quer ter nem a mim Podemos ser amigos Você não me acha muito estranho As pessoas costumam Me achar muito estranho Você diz o mesmo de mim Nossa Dois estranhinhos Jacob JBR Esse Jacob Jacob JBR Ai que lindo Tipo tá ligado É a parada do Harry Potter Só que é outra história Tá ligado Ele tinha um irmão Que foi expulso E a caída toda Mas mesmo assim Ele vai ser o centro das atenções Seremos estranhos juntos O que devo fazer Se alguém explicar com você Por causa do seu irmão Ficar quieto O mesmo que eu fizer O mesmo que eu fizer Eu sei me defender Mas me sentirei melhor Vai ser sobre aí Que você está me do meu lado Mas sobretanto Sobre Robin Eu também A gente vai se entender Que engraçado Mano Capítulo 1 concluído Sua jornada começa Coletar os pontos O loadingzinho gostoso Vamos chegar em Hogwarts Vamos chegar em Hogwarts Semana e seleção Já vai começar Todos os novos Poderiam ir para a sala principal E ir para a sala principal Vamos entrar Realmente é idêntico ao filme O gráfico está bem bonito Eu vou entrar em configurações Notificação Não, nada Vê isso aqui Vaza Beleza Vamos aqui Vem da Hogwarts Antes da festa de boas-vindas Direcionaremos aos estudantes Do primeiro ano A casas apropriadas Lufa-lufa Os bondosos e diligentes Corvinal Os sábios e engenhosos E Sonserina Os astúcios Astutos e ambiciosos Cada casa tem sua própria Nobre história E produziu bruxos e bruxas Incríveis Espero que todos Vocês façam Just as suas casas E agora Me chamou Me chamou Não vejo isso Há um bom tempo Para qual caso Esperar aí Ambiciosos e astutos Grifinória Corajosos e audaciosos Sim Quero ir para Grifinória Melhor ir para Grifinória É melhor me sentar O diretor já vai falar O menino que sobreveveu O Harry Potter Está salvo Daqui a alguns anos O Harry Potter Poderá frequentar Hogwarts Ah Então ele está falando aqui Isso aqui é antes de Do Harry Potter Então agora que eu estou entendendo Nossa Tem um bagulho bem louco Será que o irmão dele Era o Voldemort Hum Interessante Sua casa Enquanto os desvios A conduta custarão Ponto A cara do Do Dumbledore Meu Deus do céu No fim do ano A casa com mais pontos Recebe a taça das casas Uma grande honra Espero que cada um de vocês Seja de orgulho Para sua casa Grifinórios Por favor Vão para a sala comunal Da Grifinória Vamos para a sala Vamos para a sala então Sala comunal Da Grifinória Bom galera Eu acho que já está bem bacana Era só para mostrar um pouquinho Do vídeo mesmo Se vocês querem ver mais A história aqui desse game Se vocês querem que eu continue Trazendo aqui o game Trazendo a história dele aí Para ver o que vai rolar Deixa nos comentários Que eu trago aqui A história do game Eu trago aqui mais vídeos do game Beleza? Continuando a história E é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Eu peço que vocês Sapequem um like Que ajuda muito o canal Sapeca Mas estoura esse like Não deixa de curtir aí Que ajuda muito Beleza? Se inscreve se você não é inscrito E ativa o sininho Para receber na descrição De todo vídeo novo E já que você está vindo Pela primeira vez Seja muito Mas muito bem-vindo A família Beleza? Tamo junto Me segue nas redes sociais Tudo aí na descrição do vídeo Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Blá 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 Compartilhe os vídeos Nas redes sociais Também no Facebook Twitter, Instagram E no WhatsApp Enfim Tudo aí Que ajuda muito o canal Vá lá no Discord Que está na descrição do vídeo Entra lá no Discord Do canal também Beleza? E é isso galera Espero que tenham curtido mesmo Realmente Então Ficamos por aqui Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis E falou